Rush Rush! Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos ao primeiro vídeo de 2019 aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de criação de um remake de uma arte de 2012. E qual que é a diferença dos meus últimos 7 anos de desenvolvimento artístico? Confira até o final pra poder descobrir. Galera, no ano passado nós batemos um monte de records do canal aqui. Foram 184 uploads e esse ano eu quero fazer pelo menos 200 aqui entre vídeos e lives e coisas legais. Além de muitos outros projetos que eu tô devendo. Então vamos junto que tem muita oportunidade legal nesse ano pra gente continuar evoluindo e melhorando. Se você é novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E se você já dá caso, deixa aquele like cheiroso pra nós. Valeu, obrigado. E vale avisar também que o desafio semanal já está lançado. E é nesses desafios que eu faço uma live e eu confiro as artes que vocês, os inscritos, enviam. E o tema agora é criatura gigante. E pra participar é só dar uma conferida no link que tá aqui na descrição, ok? Que eu posto nas redes sociais as regras, como é que o negócio funciona, tá certo? Pra quem não tá ciente da cronologia do meu desenvolvimento artístico, em 2009 foi que eu ganhei a minha primeira mesa digitalizadora. E foi só por volta de 2012 que eu comecei a entender um pouquinho melhor como é que mesclava a cor, como é que tá pra trabalhar sem contorno, né? Fazendo a conta, então faz agora 10 anos que eu treino pintura digital de alguma forma. E acho que esse é um momento legal pra responder essa pergunta muito frequente de quem tá começando agora, que é quanto tempo demora pra se aprender a pintar? Ou a desenhar? Ou tudo isso junto aí, né? Que compõe essas coisas aí de construir uma imagem, um personagem e tudo mais. Nós não gostamos de iniciar atividades sem uma previsão dos seus frutos. E por isso que essa é uma pergunta frequente. E a minha resposta pra ela hoje, depois de uma década de pintura digital, é... Depende. Mas depende do quê, né? De vários fatores. Mas eu creio que podemos listar os mais relevantes, os quatro mais relevantes pra definir o seu ritmo de aprendizado. Que no final das contas vai definir quanto tempo leva. Vai depender do quão rápido você tá fazendo as coisas. Pelo menos de acordo com a minha perspectiva aqui, gente. Eu preciso dizer que tudo isso no final das contas é a minha opinião sobre o assunto. Mas antes de entrarmos nessa especificidade aí, é obrigação minha fazer um esclarecimento. Você nunca vai aprender a pintar. Digo, não perfeitamente, né? Ou completamente. Todo assunto em arte, de anatomia perspectiva, sempre terá mais a ser aprendido e aperfeiçoado. Então, aprender não é um processo de início e fim, onde você vê um assunto, estuda ele, você o domina de forma absoluta e completa e vira um mestre naquela coisa. É um processo ininterrupto de melhora constante e dessa escala sempre ampliável do seu conhecimento. Você irá, com certeza, com o tempo, dominar com mais confiança, com mais competência, vários dos fundamentos artísticos. E quem sabe, você possa até um dia ser um mestre de fato. Mas ainda assim, haverá sempre algo novo pra ser aprendido, uma outra perspectiva pra observar o mesmo esquema. Então, não entre nessa jornada aqui achando que ela tem um fim rápido e planejado, né? O seu desafio de continuar aprendendo é o propósito, né? Continuar subindo essa montanha é o objetivo, é o próximo passo. Não o cume, né? O cume da montanha. O cume é uma mentira. Mas pra cada passo dado, você é capaz de realizar mais e melhor aquilo que você deseja. Eu comecei a imaginar com essa ideia de a arte, como subir uma montanha, que você tá tentando dar um salto ali com o seu paraglider, com a sua asa delta ou alguma coisa do gênero. Então, quanto mais alto você estiver, quanto mais você conseguir subir, mais longe você vai naquele salto ali. Então, eu acho que isso que é a ideia interessante. Por mais que você nunca consiga chegar no topo, mais você vai ser capaz de conseguir produzir e fazer quanto mais você aprender. Pronto, sem essa desilusão de que você um dia vai terminar de estudar esse assunto. E o que vai definir isso, na minha opinião, são esses quatro fatores aqui. Tempo, estratégia, foco e motivação. Tá, Guilherme, o que isso significa? Não tô entendendo. O mais importante é como você se relaciona com cada uma dessas coisas. E pra você descobrir isso, é só responder a estas perguntas. Pergunta número 1. Quanto tempo disponível você tem para praticar? A prática frequente é o que vai internalizar e transformar em intuição aquilo que é só teoria, né? Você entender, teoricamente, que luz só anda em linha reta e que dependendo da superfície você terá transições mais duras ou mais macias entre luz e sombra. Mas como utilizar isso de forma instantânea e automática? Como transformar este conhecimento em, de fato, uma maneira de produzir imagens, né? Eu creio que muito mesmo é a prática desses conceitos que internaliza e automatiza o seu conhecimento, né? E é argumentável, né? Que se você não tiver muito tempo pra isso, o seu ritmo poderá ser mais lento. Então, é importante que você veja quanto tempo você tem e, talvez, não seja nem quanto tempo você tem, porque você tem o mesmo tempo que todo mundo tem, tem 24 horas no dia. Você tem que ver como que você tá utilizando o seu tempo, quais são as brechas no seu dia que você pode incluir um pouquinho mais de pintura, um pouquinho mais de arte e, até mesmo, às vezes, a parte da visualização pode ser muito crucial também, né? A forma como você vê o mundo e, logicamente, quem, de fato, gosta e pensa em arte, vê arte em quase todo lugar. Então, desde árvores ao brilho da janela, tudo é passível de ser interpretado por uma lente artística. E isso é muito legal, é uma forma de você ampliar o tempo em que você se envolve nisso tudo. A segunda pergunta é qual que é a sua estratégia de aprendizado? Quando eu ouvi pela primeira vez a expressão dar murro em ponta de faca, eu entendi, logo de cara, que eu já tinha feito muito disso na minha vida artística, não é mesmo? Não é só porque você se esforça, não é só porque você dá o sangue ali, seja na ponta da faca, pra uma atividade, não é só porque você tá fazendo isso que ela resultará em bons frutos, né? Nem toda prática é uma boa prática. Você tem como estar só gastando o seu tempo de forma mais ou menos à toa. E pra conseguir diferenciar o que é uma prática mais útil de uma menos útil, a referência de estudos é muito importante pra acelerar esse ritmo. Eu tive grandes saltos quando eu fui ver como outros artistas se organizavam, como eles estudavam e como eles entendiam as coisas e esses assuntos. Buscar esse guia externo certamente é um fator crucial também. Às vezes a gente não vai ter a autonomia pra bolar essa estratégia, essa forma de estudar as coisas. Então eu acho que esse é um dos lugares legais, né? É um dos fatores muito importantes onde a ajuda externa, né? Essa ideia de ir atrás de recursos externos dá aquele ganho importante. Eu por muito tempo fiquei sem procurar coisas externas e eu acho que foi tempo que eu podia ter usado de forma mais eficiente. E a terceira pergunta é, o seu foco está no lugar certo? A nossa forma de entender o mundo define a maneira como vamos agir aos desafios da vida. Essa é uma frase rápida e meio clichê, mas para pra pensar nela. É a partir da nossa avaliação subjetiva da realidade, das lentes que nós usamos pra enxergar o mundo, que produzimos as nossas expectativas e metas. Por isso que duas pessoas na mesma situação podem ter ali relações emocionais muito diferentes com essas coisas, né? A forma como a gente vê o mundo, em boa parte, parece ser mais importante pra maneira como a gente vai agir do que necessariamente o que está acontecendo no mundo. É aquilo que a gente vê, a forma como a gente interpreta as coisas. E nessa grande jornada artística, quem foca no que é mais importante, quem tenta afinar ali a sua lente pro que é mais crucial, chega mais longe e mais rápido. E quem fica atrás de like, de reconhecimento, de validação, de alusio, de abacinho, de tapinha, em detrimento do seu desenvolvimento pessoal, acho que isso que é importante, né? Você pode querer ser reconhecido, o que você não pode é sacrificar o seu desenvolvimento por causa disso, né? Você pode estar, eventualmente, dando um tiro no pé com essa situação. Não confunda a recepção dos outros ao seu trabalho, especialmente de massas anônimas em grupos de Facebook, como um termômetro definitivo ali da sua evolução. Ah, se o pessoal gostou, é porque eu tô indo bem. Se o pessoal não gostou, é porque eu tô indo mal. Se o objetivo é melhorar, dominar os fundamentos e manter uma boa estratégia de aprendizado, junto com uma prática constante, a opinião dos outros é pouco relevante. No longo prazo, o importante é como você tá fazendo tudo isso, né? E a resposta dos outros, se eles gostaram ou não do seu desenho do Goku, muitas vezes depende mais do Goku do que do seu desenho. Então, certamente, é muito melhor aprender com amigos, né? E compartilhar com os outros a sua jornada. Eu sinto que esse canal, em muita parte, é isso, né? Mas tenha bem separado o que é o quê e o que você tá fazendo. Não confunda as duas coisas. Use grupos, comunidades, canais, assim, né? Como o próprio Rush Rush, pra encontrar outras pessoas que podem ser seus amigos ali, que realmente vão te ajudar e te dar dicas, pensando em você como um colega de verdade, né? Não só como um desenho maluco que pulou no feed que ele vai destruir. Eu creio que encontrar essa turminha vai te ajudar muito também. Mas fica aqui esse aviso do foco, né? Você tá enxergando as coisas da forma mais adequada? Você tá olhando praquilo que é mais importante? Fica aí este recado. E a nossa última e quarta pergunta, pra você se encontrar aqui com esses fatores cruciais do Rush, que vão definir aqui o seu ritmo, né? Você encontra prazer, mesmo na adversidade? Esse talvez seja o mais importante dos fatores, na minha opinião. De alguma forma estranha, né? O princípio do prazer parece mesmo ser muito influente nas nossas vidas. A ideia de que queremos nos afastar daquilo que nos desagrada e repetir as experiências que nos proporcionam prazer. Querendo ou não, ser responsável, né? E ser uma pessoa adulta é muitas vezes fazer o que você não gostaria de fazer. Mas é necessário ser feito. E se ninguém fizer, ninguém vai fazer. Então você precisa fazer alguma coisa que você não quer. Isso é normal. Isso é só ser responsável. Porém, quanto mais você gostar de alguma coisa, menos responsabilidade vai ser necessária ali. e mais do próprio princípio do prazer vai estar funcionando, né? Eu encontro, pessoal, um deleite profundo em defini-los e sombra, formatos, tentar contar uma história, construir um personagem, uma cena. Tudo isso me encanta de forma absoluta. E é de longe a minha maior motivação pra continuar desenhando é o prazer que a atividade em si me proporciona, né? Apesar de todas as dificuldades e das frustrações, se você ainda conseguir encontrar esse prazer na atividade, eu acho que tudo pode fluir muito mais fácil. E nesse ponto do princípio do prazer, o contrário também pode ser verdade. Se você coloca expectativas muito altas sobre o seu trabalho, sobre o que ele deveria ser ou significar ou fazer na sua vida, é provável que você fique frustrado com o seu desenho e toda a experiência de arte vai ser o contrário, vai ser desagradável. E o princípio do prazer diz que a gente quer se afastar daquilo que nos desagrada. E é muito recorrente. Gente que vai largar o desenho por semanas ou meses simplesmente porque já não é mais motivo de prazer. Então, eu acho que isso certamente vai influir aí no seu ritmo de aprendizado. Então esses são os nossos quatro fatores. O fator do tempo é quanto tempo disponível você tem pra praticar. O fator da estratégia é qual que é a fórmula de aprendizado que você tá utilizando. Qual que é a maneira de estudar que você tá vendo. Qual que é o conteúdo teórico que você tá usando de apoio pro seu trabalho, pra sua prática. E o seu foco tá no lugar certo, né? Você tá prestando atenção naquilo que realmente faz a diferença ou você tá tentando ir atrás ali de prêmios que não tem a ver necessariamente com a sua evolução. E, por último, né? Esse ponto da motivação. Você consegue encontrar aquele prazer mesmo na frustração? Porque eu acho que esse é um dos mais fortes motivadores. Talvez hoje você não seja capaz aí direito de responder a essas perguntas de uma forma completa, mas a proposta mesmo aqui é evocar em você a reflexão sobre esses pontos. Coisas que eu acabei desenvolvendo sozinho e bem separadas. Eu acho que é legal você ter essa oportunidade pra pensar sobre isso aqui. Eu poderia ter feito essa minha jornada artística talvez em 5 anos ao invés de 10. Mas me faltou estratégia por muito tempo. E enquanto eu trabalhava e cursava faculdade, o meu tempo também para a prática constante era bem limitado. Porém, o foco de fazer aquilo que eu gostava e de estar ali pensando no meu aprendizado e o prazer, né? A motivação do prazer sempre estiveram ali comigo. A gente não tem como decidir sobre muitos dos fatores externos da nossa vida. A gente não tem como escolher, em boa parte, as condições da nossa existência, né? A gente nasce num lugar, mora numa família, vive numa certa condição e isso foi escolhido por nós, pelo mundo. Mas só nós podemos tentar fazer o melhor possível com as cartas que nos foram dadas, né? Faça o melhor que você puder, onde você estiver, com os recursos que você estiver disponível, certo? Se a sua jornada tá começando agora, segue firme. Que dá pra chegar muito, muito além do que você imagina. Pelo menos é o que eu acredito. E esse é o nosso remake desse cara! E esse personagem que eu fiz em 2012 e que ficou parecendo agora um baita de um detetive particular, né? Eu gostei, gostei dessa pegada do casaco, não sei o que. Galera, muito obrigado pela presença em mais um vídeo aqui no canal. Conte comigo nesse ano pra muito mais conteúdo maneiro sobre arte, pintura, desenho, motivação e todas essas coisas malucas que fazem diferença na nossa vida artística. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo conteúdo, na próxima live. Em breve, muito em breve, ok? Valeu e falou! Oh! Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.